Um avião da Third Share Lines derrapou ao aterrissar no aeroporto de Kathmandu, capital do Nepal, nesta quarta-feira. A aeronave transportava 224 passageiros. Ninguém se feriu, mas testemunhas contaram que houve pânico na aeronave causado pela fumaça que se formou na cabine. O porta-voz do aeroporto informou que o piloto perdeu a pista durante uma tentativa inicial de pouso. Na segunda tentativa, o avião derrapou e atingiu o gramado ao lado da pista. Ainda de acordo com informações do aeroporto, a visibilidade no momento do pouso era razoável, apesar do nevoeiro no início do dia. A imagem mostra que o avião aterrissou com o nariz tocando a pista. Jornais locais noticiaram que o trem de pouso pode ter entrado em colapso.